Agora falando do clássico do domingo, o Guilherme não está treinando de novo, ele está fazendo um trabalho separado na academia do Corinthians, um trabalho de reforço muscular. Ele era um dos jogadores que apresentava o maior desgaste físico por conta dessa maratona de jogos do Corinthians. Ontem ele não treinou no campo, hoje ele não está treinando de novo no campo e entre os titulares quem está no lugar dele é o Danilo. Ontem, tanto ontem como hoje, o Tite também sinalizou a volta do zagueiro Iago, ele estava preventivamente suspenso por conta daquele caso de doping, o Iago já está liberado e ele muito provavelmente estará no time titular do Corinthians. O Corinthians que teve na última partida contra o Curitiba a estreia do jovem zagueiro o Pedro Henrique, um garoto que veio da base do Corinthians até apenas 20 anos de idade, não comprometeu, foi bem na partida até, mas agora o Iago voltando, o Iago à disposição, ele deve ser o titular, até porque o Balbuena está com a seleção paraguaia disputando a Copa América.